Olá, meu nome é Mestre Gabriel, sou fundador da TSKF Academia de Kung Fu e eu criei esse vídeo para ensinar a vocês onde não treinar Kung Fu caso seu objetivo seja concluir o ensino de Kung Fu, se tornar um professor ou até mesmo um mestre caso seu objetivo seja concluir o ensino de Kung Fu, você não deveria treinar Kung Fu, por exemplo, lá no seu colégio ou lá na sua faculdade por uma razão muito simples, nenhum ensino de Kung Fu você vai conseguir terminar em menos de 10 anos o seu colégio demora 3 anos para você terminar, a sua faculdade 4 ou 5 anos portanto, se você treinar Kung Fu lá no seu colégio ou lá na sua faculdade você não terá tempo de concluir o seu estilo de Kung Fu e todo o seu esforço, todo o seu tempo utilizado será perdido porque você não vai encontrar aquele mesmo professor fora lá do seu colégio quando você sair ou fora da sua faculdade ensinando o mesmo estilo com o mesmo método você poderá até encontrar um outro professor, mas será que ele vai ensinar o mesmo estilo com o mesmo método? você também não deveria treinar Kung Fu, por exemplo, lá no seu condomínio onde duas ou três vezes por semana, alguém vai lá ensinar a rapaziada um pouco de Kung Fu por uma razão simples também, aquele professor que está ensinando ali no seu condomínio ele está ali fazendo um bico, na hora que a turma diminuir um pouco ficar só com três ou quatro alunos, certamente ele vai abandonar os seus alunos você apenas terá perdido tempo e não vai concluir também o seu estilo de Kung Fu você também não deveria treinar Kung Fu numa academia de ginástica academias de ginástica não tem o ambiente necessário para você treinar uma arte marcial como o Kung Fu a música dentro de uma academia de ginástica é muito alta as pessoas normalmente não são tão disciplinadas como se espera dentro de uma arte marcial tem pessoas vestidas de todas as maneiras você vai ter um monte de influências extra que você não vai conseguir prestar atenção e nem ter a concentração necessária para você aprender uma arte como o Kung Fu fora isso, dentro de uma academia de ginástica o Kung Fu será apenas mais uma atividade o dia que essa atividade não estiver rendendo o lucro necessário para essa academia o dono da academia simplesmente vai substituir o Kung Fu por uma outra atividade qualquer eu acredito também que você não deveria treinar Kung Fu numa academia de artes marciais onde ensine várias artes marciais como por exemplo, Judô, Karatê, Taekwondo, Aikido e mais o Kung Fu nesse tipo de academia também não tem um ambiente propício para você aprender uma arte como o Kung Fu existe conflito de energias aí dentro existe até desavença entre professores e até mesmo entre alunos eu também acho que você não deveria treinar Kung Fu numa academia de Kung Fu onde ensine vários estilos de Kung Fu 3, 4, 5 estilos de Kung Fu por uma razão muito simples eu já tinha falado anteriormente que nenhum estilo de Kung Fu você consegue terminar em menos de 10 anos então é meio que uma ilusão você achar que vai treinar 5, 6 estilos de Kung Fu e terminar um estilo você não tem 40, 50 anos para poder treinar um estilo de Kung Fu eu também acho que você não deveria treinar Kung Fu numa academia de Kung Fu onde o mestre da academia mora no exterior e ele vem por exemplo uma vez por ano uma vez a cada dois anos quando o professor daqui do Brasil tem condições de trazer traz ele para ensinar mais um pouquinho para ele para que ele possa transmitir para os seus alunos esse tipo de coisa não funciona eu já vi isso acontecer várias e várias vezes o que acontece é que normalmente quando esse professor não tem mais recursos para trazer o mestre o mestre passa a não vir mais e tanto o ensinamento, tanto o aprendizado do professor quanto dos próprios alunos fica incompleto e acaba não terminando o estilo nem o professor nem os seus alunos para concluir eu vou dar a minha mensagem final eu acho que você deveria treinar Kung Fu numa academia exclusiva de Kung Fu onde se ensine um único estilo de Kung Fu dê preferência que você aprenda diretamente com o mestre não tem problema nenhum se você aprender com o instrutor ou com o professor desde que esse instrutor ou que esse professor esteja em constante aprendizado diretamente com o mestre e em constante contato com esse mestre uma vez por semana, duas vezes por semana uma vez a cada 15 dias mas que ele tenha contato direto com esse mestre aí sim você vai conseguir concluir o estilo de Kung Fu se você gostou desse vídeo e quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho basta você acessar o site que está logo aí abaixo do seu vídeo muito obrigado e até a próxima onde estarei trazendo para vocês um outro assunto Aplausos Obrigado.